Leão, meu oráculo das bruxas, quer falar com você hoje dia 24 de agosto. Presta bem atenção, tá? Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, dez não a removerão. Dá tempo ao tempo. Preste atenção no momento presente. Logo você terá que fazer uma escolha entre dois caminhos. Eita, não. É sempre isso, gente. Mas aqui, se já tá avisando isso, tá? Quer dizer que está bem próximo para muitos de vocês essa escolha. Antes de recorrer a outras pessoas, escute a sua intuição. Porque sim, você é médium. Porque sim, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe do que se trata. Cada um de vocês já sabe do que o oráculo das bruxas está falando para você. Faça a escolha certa. Se permita, se ame acima de qualquer pessoa.